Além das aulas pelo Sistema de Educação à Distância, a Escola do Legislativo lançou mais uma ferramenta para atender todos os estudantes. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. Nele é possível assistir às aulas e baixar conteúdo de maneira fácil e estudar onde quiser. Acompanhe o passo a passo. Você vai entrar na loja virtual do seu celular, vai procurar pelo aplicativo Escola do Legislativo Roraima, clicar para baixar a ferramenta e aguardar. Para acessar o conteúdo, você terá que inserir os dados, o mesmo usado na plataforma EAD e pronto. Agora é só aproveitar e atualizar o conteúdo. Assistir às aulas através do seu celular, você vai poder entrar no aplicativo, baixar esse aplicativo e assistir todos os cursos, fazer o download também desses cursos, para que você possa estar assistindo depois e também o download do material. O aplicativo é exclusivo para conteúdo. Os cursos ficarão disponíveis ao mesmo tempo que estarão na plataforma, então durante sete dias você vai poder estar acompanhando esses cursos, falando com seus professores, tirando as dúvidas através do chat. As aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia do novo coronavírus em Roraima. Por isso, a Assembleia Legislativa iniciou as aulas à distância e desde abril já atendeu a mais de 20 mil pessoas.